Abençoados com todas as sortes de bênçãos, olha nós aqui outra vez, que maravilha, glória a Deus então, não é isso? Que bom, postamos ontem uma gravação, um vídeo onde eu perguntei a um pastor evangélico, por que Jesus estava demorando? Impressionante, você sabe que na mente da religião evangélica, Jesus está esperando as pessoas se converterem, enquanto elas não se convertem, o diabo está levando as pessoas para o inferno, para para pensar que neurose, Jesus quer salvar as pessoas, ela não se converte, então já que ela não se converte, o diabo está levando elas para o inferno, está levando também os crentes de dentro da igreja para o inferno, Eles dizem que Geraldo está levando as pessoas para o inferno, ué e Deus não faz nada não gente? O Geraldo tem o poder de tirar as pessoas de dentro da igreja e levar elas para o inferno, olha que Deus é esse que os evangélicos servem, que um ser humano tem capacidade de tirar as pessoas do domínio de Deus, você vê a loucura evangélica? Você vê que não tem coerência servir uma religião dessa? Você vê que a seixo no iê não delira, a umbanda não delira, a rosa branca não delira, a esse ponto. De achar que o diabo está tirando as pessoas de dentro da igreja para levar para o inferno e Deus não faz nada, esperando a boa vontade das pessoas de aceitarem ele, isto aqui é uma loucura que eu não consigo entender, esta conta nunca fechou para mim. Gente, como que eu vou ver o ladrão roubando o meu carro e não vou fazer nada? Uma propriedade minha. Que Deus é esse que vê o pseudo diabo inventado pela religião como ser? O diabo existe como criatura, ele não existe como ser. E ver ele levando os filhos dele para ser queimado e ele de baixo cruzado, não vai fazer nada não Deus, não estou esperando ele decidir, ele que decide. Meu Deus, graças a Deus. Mas eu quero falar aqui muito breve, hoje foi um dia intenso de trabalho e eu não poderia então de estar com vocês, isto é a minha paixão, eu tenho esse encontro todas as noites, às 20 horas, eu fico contando os minutos. Eu quero falar sobre a superstição evangélica e o prazer na mentira. Essa frase me veio hoje, enquanto eu retornava para a minha casa, me veio a frase supersticioso. E eu, vocês sabem, eu não tenho esse conhecimento literário, mas graças a Deus pelo Google, e fui procurar saber mais ou menos corrido, já cheguei um pouco corrido, o que é a palavra superstição? Superstição é um termo pejorativo da prática considerada irracional. O supersticioso, ele tem medo do imaginário desconhecido. Olha, um termo pejorativo da prática, de uma prática considerada irracional. Superstição evangélica. Uma prática, acreditam em algo e que essa coisa, analisada aos de fora, vê que é uma situação totalmente irracional. Os senhores sabem, e com certeza, estão ligados aí em grupos de WhatsApp, em grupos de famílias, sabem que muitas coisas nesses dias, por conta da atual situação em que vivemos, tem rolado de áudio, de vídeo, de profeta, de não sei quem, que correu a família toda, dizendo que se alguém fizer isso, é o Espírito Santo sai, que é o chip, não é chip, é o chip líquido que vai ser inserido nas pessoas. Outros, crentes, crentes, evangélicos, se levantando em nome de Deus, falando uma língua estranha, que já falamos que isso não é língua estranha coisa nenhuma, é um dialeto que nem eles mesmos sabem o que é, usando o nome de Deus para falar as coisas mais irracionais que vocês devem ter ouvido. Ih, mas tem de tudo, diz que quem tomar um medicamento, o Espírito Santo vai sair, teve uma miserável, porque é esta a expressão, um ser miserável, que usa o nome de Deus para falar mentira, e esta mentira supersticiosa, que é uma prática irracional, porque isso foge da interpretação, da coerência, nota-se que é um ser miserável, este ser miserável está rodando aí na internet, falando as mais diversas agruras. Olha, em 1919, houve uma peste, uma gripe espanhola, esta gripe espanhola matou um terço, se eu não me engano, um terço da população na época, portanto, há 100 anos atrás. Como não havia internet, uma alta divulgação, então não havia esta fake news, não havia esta mentira descontrolada, a religiosidade não estava tão exacerbada, mas as pessoas superaram, ela durou quase dois anos, depois as pessoas iam campo de futebol com máscaras, já naquela época, mas ninguém disse que era Jesus que estava voltando, ninguém disse que era o fim do mundo, ninguém disse que era a nova ordem mundial, ninguém disse nada. Superaram, superaram, venceram, teve crise, desemprego, morreu quase dois terços da população. passaram-se 100 anos, e Braden, os céus, são, na maioria, os evangélicos, dando lugar à sua carne, falando diversas mentiras, para colocar medo. E as pessoas ligam, me chamam, mandam áudio, com medo, desesperado. Irmão Geraldo, olha o que estão falando lá, será que é verdade? Eu digo, abençoado, você tem a mente de Cristo, você ainda acredita na superstição evangélica? Os evangélicos são supersticiosos, os evangélicos têm medo de bruxa, boi da cara preta, os evangélicos têm medo da cuca, os evangélicos fazem reuniões, igual a Emília, culto de faz de conta. Ei, abençoado, os evangélicos acreditam que Jesus vai voltar ainda, abençoado, chamando Jesus de mentiroso, ele disse que viria naquela geração. Olha, eu vou contar uma coisa, que vocês vão ficar assim, babando. Sabe o que é? Os evangélicos fazem de conta que um pedaço de pão é o corpo de Jesus. Os evangélicos não se converteram ainda a Cristo, não entenderam que o corpo de Cristo é a igreja e ele é o cabeça. Ora, se aquele pedaço de pão é o corpo, onde o cabeça dele? Não tem. Então, os evangélicos são supersticiosos, está na hora de fazer essas vozes calar, está aí um áudio rodando no grupo de WhatsApp, e graças a Deus que eu não participo do grupo de WhatsApp, que eu não quero me contaminar com essas mentiras que andam por aí, entendeu? E me enviaram um que o cara diz, eu já rodei o mundo todo, não sei quem, que pá, 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 e que não sei o quê, é para dizimar um terço da população. Vocês acreditam mesmo que o governo de Deus está na mão de um homem? Está na mão de uma doença, de uma epidemia? Que Deus é esse que pode ser vencido por uma doença? Que Deus é esse que os evangélicos servem? Ora, dizem que acreditam na Bíblia, mas não praticam? Jó disse, eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Podem ou não podem? Não podem. se ia se levantar uma nova ordem mundial para vencer Deus, se Deus pode ser vencido por uma nova, por uma ordem, por desordem, por uma velha ordem, por uma velha desordem, que Deus é esse? A superstição evangélica e o prazer na mentira. E agora entra o prazer que as pessoas têm nessa mentira. Paulo já havia dito a um grupo que estava deturpando a depravação humana, vocês mudaram a verdade de Deus em mentira. Você sabe que grande parte das pessoas que se chamam evangélicas, eles têm um prazer na mentira incrível. porque o prazer na mentira, nessa superstição, nesse algo sobrenatural, imaginário, essa crença no imaginário desconhecido, diz que é o fim dos tempos, e que Jesus está voltando, e que o que está acontecendo aí não tem nada de Deus, disse a miséria. Diz que não tem nada de Deus. e falando em línguas como profeta. Você sabe que essas pessoas precisam desse engano para sustentar essa crença imaginária, essa coisa supersticiosa, essa coisa do sobrenatural, mística. Deus bradou, Deus falou, eu não disse, olha aí, está aí. Olha aí, pessoal, é Deus. Deus não é Deus. Isto não tem nada de Deus. Estas vozes que se levantam para colocar medo. Isto é mentira. Isto é engano. Deus nunca perdeu o controle absolutamente de nada. Deus jamais entregaria o governo do seu reino na mão de um homem, na mão de um homem, de uma guerra química, de uma guerra biológica, de uma guerra política, de uma guerra religiosa. Deus está acima de tudo. O que falta nesta nação é o povo se render a Deus e deixar o controle da verdade na mão de quem fala a verdade, e não num grupo religioso que está aí há mais de 200 anos manipulando, engodando, manipulando, fazendo dos filhos de Deus uma massa de manobra. Basta semear uma notícia mentirosa e o povo de Deus abraça com uma maravilha e sai disseminando isso. Aqui, quando chega, eu rechaço. E como eu sou uma pessoa conhecida virtualmente, tudo o que acontece na internet chega a mim. Algumas pessoas dizem assim, o senhor já viu isso? Se passa por aqui. Se eu estou aí todos os dias na internet, compartilhando mensagens no Facebook, no YouTube, um canal sendo acessado aí de manhã à noite, 10, 15, 20, 30, 40, tem vídeos com 1 milhão e 600 mil, 8 com 800, 700, 500, 600. Você imagina! Tudo o que acontece aí chega aqui. Só que aqui, eu não divulgo com ninguém. Até coloco para os irmãos da igreja verem, os irmãos que se reúnem como igreja, para eles verem a loucura supersticiosa desse povo que se chama povo de Deus. Só na hora de dar um basta nisso, não divulgue, não compartilhe estas mentiras, não permita que a sua mente seja golpeada. Você não entende a graça de Deus? Não sabe que Deus está no controle? Que nós já estamos vivendo no reino de Deus? Que isto são consequências de atos e ações da humanidade? E que sempre aconteceu isso? No Egito houve pragas e não chegou no povo de Deus. Claro que temos cautela, nos cuidamos, passamos álcool, passamos álcool em gel, passamos álcool em mel, tem uns que tomam gole de álcool, passam álcool até por dentro, fica com a mel afulsa, o focinho torto, desgória, passa mel por dentro, passa mel por fora, mel afulsa, mel o focinho, quica, e bota a máscara, tem uns que já são mascarados, são falsos, a máscara não precisa nem estar aqui, já é uma máscara, antes do vírus, depois do vírus, no meio do vírus. Claro que nós nos cuidamos, mas acima de todo esse cuidado, está o Deus vivo, que não é o Deus desta nação, o Deus desta nação é mamon, o Deus desta nação é fake news, é mentira, e eles têm prazer nisso. Olha o tema, superstição evangélica e o prazer na mentira. Eu vou ler com você o que disse Paulo na sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, e esta era uma frase para aqueles dias, e eu vou me utilizar de frases desta fala dentro daqueles dias, porque eles estavam vivendo os últimos tempos, aquele aion iria se encerrar, estava próximo, o fim estava próximo, disse Paulo a Timóteo, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, eles estavam vivendo nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, porque que eles iriam se apostatar da fé, iriam deixar de crer no invisível, no sobrenatural, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de daimons, de demônios, de homens maus, com espíritos alterados, espíritos enganadores, ensinos de demônio, daimons, a palavra do grego não tem nada a ver com, não, um daimon é o espírito dentro do homem que pode estar alterado, ele pode ser bom, ele pode ser mal, diz que iriam se apostatar da fé, daquilo que Deus quer que as pessoas vivam, o justo vive da fé, as pessoas iriam deixar esta vida de fé, lá nos dias de Paulo, ia se apostatar, ia se distanciar da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, o que está aí fora, sem medo de errar, são espíritos enganadores, homens com sentimentos desejosos de enganar por causa do vil metal, haja visto está aí uma teologia que Jesus nunca fez, Jesus não era teólogo, Paulo largou a teologia meus irmãos, estudou aos pés de Gamaliel, ensinou na escola de Tirano, entrou lá dentro e disse é pela graça, joga isso fora, foi o que eu fiz, eu reputei isso como esterco para ganhar a Cristo, Jesus nunca aprovou a teologia, ele repreendia os escribas e os fariseus formados nas suas sinagogas, aos 12 anos ele ensinava os doutores no templo, o maior orgulho desta nação no meio da religiosidade é quando uma pessoa é bacharel em teologia e quando eu bato no focinho deles, eles levantam, você pode ver todos os que me perseguem, todos os que tem raiva de mim, me tem como inimigo pessoal, são porque eu rebento com o diploma de bacharel em teologia com a graça de Deus, eles enfurecem um homem com a quarta série rebentar eles todos, já visto, eu faço vários desafios, eles não conseguem, com todos os seus diplomas, com todos os seus anéis, vim aqui me explicar os desafios que eu faço, então disse que por obedecerem a espíritos enganadores, o espírito do engano está nessa nação desde que igreja é igreja se utilizando de Malaquia 3.10 para enganar os filhos de Deus e eu vim aqui desmascarei os cães que são espíritos enganadores e ensinos de Daimon depois ele diz no versículo de número 2 pela hipocrisia esses espíritos enganadores esses espíritos dos Daimons de homens maus viria por aonde? Por um ser de outro planeta? Viria por uma pombagira? Por um Exu? Esses espíritos enganadores esses ensinos de demônio esses Daimon viria por onde? Por um Gárgula pelo Conde Drácula o Conde Dó hein? Aqui diz que era pela hipocrisia dos que falam mentira homens e dos que tem cauterizada a própria consciência olha o que eles fariam que proíbem o casamento quem é nesta nação que proíbe os seus sacerdotes o casamento é uma das religiões que é mãe da outra ah e exigem abstinência de alimento o chamado jejum que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade aí está os ensinos de demônio proibição é ensino de Daimon de homens maus e disse no versículo de número 2 pela hipocrisia dos que falam mentira é mentira mas eles falam porque são hipócritas e o povo ama isto não porque eu sou teólogo porque eu sou bacharel porque eu sou isso porque eu sou aquilo se você não dar o dízimo dízimo está na bíblia eles sabem que é mentira mas eles falam porque se sustentam disso e nisto gera-se um povo supersticioso acreditando no imaginário desconhecido e pra se mostrar santo usado por Deus o whatsapp está cheio disso e disse uma misera e disse que estava muito bem e de repente ela começou a passar mal ela começou a hum 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 e começou e daqui a pouco era Deus falando com ela bilhões no universo da criação Deus disse a ela o que vai vir aí é coisa de muito mal bilhões Deus não tinha nada o que fazer foi falar com essa misera claro que eu não como deste reg como que Deus vai falar com ela algo que não falou comigo por quê? porque eu não ouço a voz de Deus você não ouve você não ouve você não ouve ele não é seu pai só ela ela tem o que? algum chamado comissionado específico é isto? quer dizer que ela foi comprada com dois litros de sangue e você foi comprado com uma conta gota ela tem um cargo comissionado especial então Deus passou por bilhões de seres humanos e foi falar com a profeta misera balabachúria creme crack sangue ruim como que eu com os olhos iluminados posso entender isso e aceitar isso se o que sai da boca desses cães não tem nenhuma coerência com a vida em que nós estamos vivendo pela hiproquisia dos que falam mentira e tem cauterizado a própria consciência eu vou ler com você uma passagem lá do antigo pacto ezequiel capítulo 13 versículo 17 pega papel e caneta porque olha como isto estava acontecendo lá em israel mas olha como esta palavra cai como uma luva no meio desse povo supersticioso da religião evangélica o povo para falar não são todos não adianta vir para cima de mim que o meu birimbau está cantando ele está de volta ele está lá no espaço onde a gente se reúne ele vai cantar domingo domingo tem birimbau não adianta ligar para mim amanhã não adianta falar nada comigo que eu não estou pulo não birimbau está na área não são todos não mas a grande maioria que grande gosta desse negócio Deus mandou dizer Deus mandou falar que quando começa com esse negócio de agora eles não vem mais que agora eu me declarei a eles que eu sou o opositor dessa bandalheira toda mas quando eu vi esse negócio de eis aí que falo eu contigo meu servo ah mas naquela época eu não tinha birimbau porque ele já cantava pela fuça dentro que quando cantaram Deus me livre eis que falo eu contigo mas olha quando eu me lembro chega me dá uma coceira quantas vezes eu comia desse récord chega me dava medo dor de barriga faz papai que o teu servo me rabaneia sai fora rabaneia você está rindo mas você já passou por isso não passou não hein hum tá ligado mas dava não dava quando você Deus vai bradar rã meu amado meu amado não são todos não são todos mas a turma que gosta disso rã olha esta palavra papel e caneta na mão pra você nunca mais esquecer Ezequiel 13 livro da lei profeta da lei tu ó filho do homem ponte contra as filhas do teu povo que profetizam de seu coração profetiza contra elas e dize assim diz o senhor deus ai das que cozem invólucros feiticeiro para todas articulação das mãos e fazem véus para a cabeça de todo tamanho para caçarem almas quereis matar a alma do meu povo e preservar outras para vós mesmas vós me profanastes entre o meu povo por punhado de cevadas e por pedaço de pão para matar as almas que não haviam de morrer e para preservar com vidas almas que não haviam de viver mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras oi o povo gosta ah mas o povo gosta o povo sabe que é mentira assim como tu sabias e já não aceitava ficava lá no meio e aquele agito todo e sabe quando vinha alguém que te tocava e falava assim dá lugar vaso dá lugar e você via que ele pula pra lá que ele pula pra cá e de repente alguém levantava o braço botava na tua cara você caia de tanto cc e você rodava pra lá e vinha outro falava em cima de você e cuspia na gente todo e você tá vendo que aquilo não tem nada de Deus você preparava meu Deus o que que eu tô fazendo aqui e toma mentira e Deus mandou dizer olha Deus Deus manda dizer e profetiza Senhor entra com providência Senhor toma o teu vaso na tua mão brada papai bate na palma e bate na mão bate no pé bate na mão e bate no pé e bate na mão tinha fogo no pé tinha fogo no cabelo tinha fogo eu vou ler de novo se você for só um pouquinho nós estamos juntos estamos juntos aí e diz assim assim diz o Senhor Deus ai das que cozem invólucros feiticeiros para todas as articulações das mãos e fazem véus para a cabeça de todo tamanho para caçarem almas ah querereis matar as almas do meu povo e preservar para vós mesmas matam as vidas acabam com elas prendem humilham subjugam para eles mesmos e não para Deus isto não tem nada de Deus esta mentirada Deus disse Deus mandou falar porque eu sou profeta porque eu sou é nada versículo de número 19 vós me profanastes entre o meu povo olha por punhados de cevada e por pedaço de pão a barganha depois ele diz para matar de as almas que não haviam de morrer e para preservar com vidas as almas não deixa eu ler para matar de as almas que não haviam de morrer e para preservar com vidas as almas que não haviam de viver mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras mentindo Deus disse vocês estão matando quem deveria viver e vocês estão preservando com vidas quem não tinha que viver vocês estão profanando o santo e santificando o profando e vocês estão mentindo para um povo que escuta a mentira de vocês e nós saímos de tudo isso o povo mentiroso o povo cheio de hipocrisia hoje te odeia fala mal de você nas reuniões dele você é a inspiração da pregação não te dá um boa tarde não te dá um bom dia não te dá uma boa noite e quando você passa por um local eles se atravessam por outro se tiver dentro do mercado passa de largo por quê? porque você decidiu a romper com toda essa mentira para mais de um milhão de profecias não acontece nada tem uma misera que está aí rodando nos grupos de whatsapp diz que dia 20 de janeiro ia chegar o maior dos demônios jamais vindo na terra estava onde esse demônio fia dormindo com você misera por favor gente que me dá uma coisa eu vou dar um troço aqui é hoje que não é possível e a irmã disse ai meu Deus vai vir um demônio horrível ele tem um metro e noventa é loiro dos olhos azuis e tem 10 milhões de dólares saramandaia mentindo assim ao meu povo que escuta mentira esta é uma palavra de Deus através do profeta para Israel mas ela soa tão autêntica no meio desta supersticiosidade evangélica que parece ser atual eu não quero escutar mentira eu não olho para os anéis não olho para as graduações eu olho para Cristo o autor e o consumador da minha fé eu falo o que convém a sã doutrina chega de mentira chega de engano se não estiver no evangelho se não estiver na doutrina não cabe a mim como pregador da dizer o que é certo o que é errado o irmão veio me perguntar a respeito da situação atual você toma ou não toma eu disse isso é um problema da ciência da medicina governamental eu sou um pregador do evangelho eu falo o que convém a sã doutrina vários outros medicamentos estão aí todo mundo tomou eu confio em Deus eu sou um pregador do evangelho a medicina não é a minha área a ciência não é a minha área eu prego e falo o que convém a sã doutrina eu creio é no Deus vivo que vivifica os mortos a minha fé não está apoiada em sabedoria humana estou submetido à autoridade desse país como cidadão brasileiro eu ando com os meus dias meus impostos e as minhas obrigações sou eleitor eu pratico pago meus impostos IPVA isso não tem nada a ver com bíblia isso não tem nada a ver com vida espiritual sou um espírito revestido de carne que estou inserido neste mundo estou inserido nesta pátria chamada Brasil mas a minha pátria espiritual não é esta estou aqui como embaixador de Cristo estou aqui como espírito revestido de carne para tratar dos assuntos da minha morada espiritual estou aqui peregrinando estou em missão diplomática os assuntos a ser tratados por mim são espiritual as demais coisas a um governo a uma ciência a uma medicina em que eu jamais vou dizer que Deus falou se Deus não falou vou mandar um recado para esses falsos profetas do grupo do WhatsApp que fica orando falando em língua olha vocês para de brincar com Deus porque se Deus com certeza não solta a mão de vocês vocês podem ter certeza eu solto o berimbau de vocês claro que é uma metáfora o berimbau falado aqui é a pregação do evangelho para silenciar as suas vozes nos dias de Paulo ele mandou um recado a Tito a esses profetas do seu próprio ventre que é o que vocês são botando medo no povo aqui nesse canal nós encorajamos as pessoas a dizer nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados nós viveremos tudo o que Deus tem para nós nada em nós será interrompido porque é Deus que decide o dia e a hora da nossa partida sem medo de nenhum de vocês sem medo de das profecias de vocês podem se levantar com profecia podem falar balabaxúria eu não tenho medo de nenhum profeta aí Dudu da onde vocês existirem nenhuma profecia de vocês é de Deus a profecia de vocês são da carne vocês são tudo um bando de carnais que vocês deveriam ter temor de Deus quando vocês falarem esse montão de mentira que vocês fazem por aí que chega até a mim e chega no meio do povo para colocar medo eu estou vendo um povo acuado os cristãos da graça não os cristãos da graça estão encorajados eles sabem quem tem crido e sabem de que ele é poderoso para fazer infinitamente mais mas eu vejo é um povo religioso que está dando todo o seu dinheiro ao pastor e o pastor colocando medo é o fim traga seu carro traga sua casa traga tudo é o fim é o fim e eles se enriquecendo se é o fim eles que tinham que dar tudo vou deixar vocês com Tito 2.1 porque eu já fico logo coisado Tito capítulo 2 versículo 1 deixa eu mandar um recado aí para os profetas balabachúria de plantão quando vocês não tiverem o que falar vocês vão ali no armarinho não sei se é na cidade de vocês que chama armarinho compra um zip e cola assim na boca e fecha vai ser mais bonito para vocês olha aí tu porém fala o que convém a sã doutrina não é sã doutrina não se meta onde você não foi chamado você não é profeta coisa nenhuma você é um palhaço que fica brincando em nome de Deus tá bom se você fosse profeta mesmo você profetizava contra mim para mim sair nunca mais pregar o evangelho se você fosse profeta de Deus mesmo você profetizava para as coisas de bom acontecer nesse país se você fosse profeta de Deus mesmo você orava e as pessoas eram curadas a partir de você que é um lunático um mentiroso um supersticioso esse vídeo está chegando até a você seu religioso porque as pessoas aqui do youtube cansaram da mentira de vocês e compartilhou e chegou até você capite? ouve aí birimbau e agora voltando para o povo da graça de Deus tenho uma palavra de encorajamento para vocês não temas Deus está no controle da vida de vocês ele escolheu vocês desde antes da fundação do mundo e antes de todas essas coisas acontecerem Deus viu isto acontecendo lá na criação e por isso que ele é Deus e se ele inseriu vocês aqui no meio deste acontecimento você pode ter certeza que a vossa fé mais preciosa do que o ouro sairá do meio de tudo isso brilhando intensa poderosa porque em todas as coisas vocês são mais do que vencedores sigamos em obediência a Deus o pai dos espíritos e vamos falar o que convém a sã doutrina vou ficando por aqui deixando o meu amor deixando o meu abraço em Cristo revigorado cheio de energia forte no poder do Espírito Santo assim é melhor noite até amanhã graça e paz fui falei amém amém